Soltar os pitbull, pitbull moveu geral Soltar os espartanos de mochila e parafal Ô PQD, por que tu caiu? Soltar os aviões, o paraquedas não abriu Eu vou pra selva, você não me vê Eu vou pra selva, só pra frente Eu vou pra selva, só pra frente Alerta, alerta, deixa em passar Os mortis, os extremis, os femininos, os saloprados, os mulheres, os presos, os resserreram Viva porra O CFC é o melhor do batalhão É a porra O CFC é grande guerra Alerta, mão de cabeça Alerta, mão de cabeça Alerta, mão de cabeça E também de coração Quem morreu foi o bandido Ele me salvou O CFC é o melhor do batalhão O CFC é o melhor do batalhão O CFC é o melhor do batalhão A nossa era é assim A nossa era é assim Sem caô não tem perdão Quem perdoa é Jesus Cristo A gente morreu A gente mora pro batalhão A gente mora pro batalhão Eu coloquei na rajada Eu coloquei na rajada Eu coloquei na rajada É tiro pra todo lado É bandido desesperado É tiro o tempo inteiro É tiro o tempo inteiro Até granadas e morteiras Homem de preto, qual é sua missão? Homem de preto, qual é sua missão? Homem de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa bandido no chão Homem de preto, qual é seu desejo? Homem de preto, qual é seu desejo? Pegar o meriante e rasgar seu corpo inteiro Homem de preto, o que você faz? Homem de preto, o que você faz? Vão até o inferno, o atentão satanás Vão até o inferno, o atentão satanás Ganada de gás Pânico geral Dentro da base aérea Eu passei muito mal Foi na semana zero Que eu sofri bastante Deligaram os fracos Deligaram os fracos Só restaram infantes Agradeço a Deus E aos instrutores Nós ajudam a guarda Foi os monitores Esquerda Do cavalo Eu não sou chapé Eu não sou chapé Eu não sou chapé Eu não sou chapé Muito menos são naval Muito menos solta a mão, solta a força aérea Tenho muito mais moral, tenho muito mais moral O gás é tão forte me faz fraquejar O gás é tão forte me faz fraquejar Bem-vindo ao estágio PA Bem-vindo ao inferno, é o estágio PA Paguei com a carcaça por esse brevê Paguei com a carcaça por esse brevê Fiel e braçal, fiz por merecer Se tua moral é fraca, não adianta entrar Se tua moral é fraca, não adianta entrar Aqui é porrada, é polícia PA Aqui é porrada, é polícia PA Tudo começou por causa de um brevê Tudo começou por causa de um brevê O meu primeiro curso CFSD O meu primeiro curso CFSD Como eu queria salvar e resgatar Como eu queria salvar e resgatar O meu segundo curso foi o curso SA O meu segundo curso foi o curso SA Com minha mochila eu escalava igual aranha Com minha mochila eu escalava igual aranha O meu quarto curso foi guia de montanha O meu quarto curso foi guia de montanha Oh pergou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Eu fiz um novo amigo Um animal de estimação Ele tá sempre comigo O nome dele é Tubarão Ai, mergulhador Esquerdo Eu vou contar, eu vou contar, mas não continua ninguém Peito liso e um custado muita diferença tem Peito liso é vagabundo não fala da pra ninguém Peito liso é vagabundo não fala da pra ninguém Peito liso é vagabundo não fala da pra ninguém O PE é alocado que porrada vem que tem Existem Aqueles Que caramba no poder Existem Aqueles Tipo Anemar no Sere, eu quero, eu posso, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o P.E.A. Se tu não acredita, se é o F.E.A. que faz gente, se tu não acredita, se é o F.E.A. que faz gente, No Monte P.E.A. eu vi uma assombração, não pude recuar, eu estava de lição, quando eu refiquei sua mente, era o Capetão. Eu vou sem meu fuzil e peguei baioneta, o Capetão falou é melhor recuar, Seu sucre se o Mocheli ia me matar, mas eu sou da P.E.A. eu jamais recuei, Mas eu sou da P.E.A. eu jamais recuei, com a minha baioneta o Capetão eu matei, Toma a cabeça, acaba de baioneta, toma a cabeça, acaba de baioneta, É, 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 os alunos do CFC, que tem cara de puto e não gosta de você, E aí, em Tebuco C agora eu estou careca, em Tebuco C agora eu estou careca, Tem muitas voltas e várias flecas, tem muitas voltas e várias flecas, A corredinha tá demais A corredinha tá demais E o Chico ou só a dobrar O cabe é habilitado a atirar de pistola E no final do curso eu vou te voltar na hora E no final do curso eu vou te voltar na hora Pessoa com os demônios Ah, meu tio, que porra! Pessoa com os demônios Deus, loucos, demônios e homens Aquilo que são moitos Quem nos torna moitos Guerreiro alado Maldito soldado E na feira é só tem locão Missão contra a guerrilha na cabeça do cachorro Missão real na faixa da fronteira Missão real na faixa da fronteira Era a patrulha, patrulha a noite inteira Era a patrulha, patrulha a noite inteira Missão real e salvador que explodiu Missão real e salvador que explodiu Quem desce é o choque, o batedor e o canil Quem desce é o choque, o batedor e o canil Cabra safado, metida maconheiro Excelente! Cabra safado, metida maconheiro A gente pega ele e quebra o dia inteiro A gente pega ele e quebra o dia inteiro Cabra safado, metida vagabundo Cabra safado, metida vagabundo Cabra safado, metida maconheiro A gente pega ele e leva pro fim do mundo Quando eu era menino Me ama sempre dizia A minha mãe sempre dizia Que eu tinha que dar valor Que eu tinha que dar valor Que eu tinha que dar valor A tudo que ela fazia 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 Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando Isso de mim não saía Olha mamãe, hoje eu tô aqui Olha mamãe, hoje eu tô aqui Eu disse que a senhora ia ser orgulhosa de mim Carego no meu peito o cibulo que mais vira Seu filho se tornou um soldado de fantasia Mochila, mochila, mochila Pesada, pesada, pesada Mochila, mochila, pesada Pesada, pesada, pesada Papão, papão, papão Granada, granada, granada A noite, a noite, a noite Escura, escura Água, água, escaça Vibra a porra E o gorro, o gorro O venador, o venador E o cusão, e o cusão De cabo, de cabo, de cabo Se o cabo querem ser Vou saber o que eu vou dizer Vou saber o que eu vou dizer Tem que ralar, querer vencer Tem que ralar, querer vencer Não sou eu, eu quero ser E nós foi a morte no sertão do Ceará Guerreiro de Caatinga tem no peito o carcará Eu vou pra dar Caatinga, você vai pra dar sertão Eu vou pra dar Caatinga, você vai pra dar sertão Caatinga, sertão, caatinga, sertão Sobre o soporte do meu sertão Sujo, combatente, com o fuzil na mão Uniforme, bem adaptador Guerreiro de Caatinga tem no peito o carcará Guerreiro de Caatinga é o combatente preparado Essa noite eu tive um sonho que alegrou meu coração Eu usava o verde a santa e operava no sertão Eu usava equipamento, armamento, robocope Eu era Caatinga, suope, spelope Escrevado no meu peito existia um bebê Me chamaram de aloprado lá no meu CFC Guiados por Deus, ninguém me segura De fuzil na mão e a pistola na cintura Se subo favela, é pra ganhar Te clava na cara pro bicho cheirar Olhar de pisciculadrão logo tremer Quem desce é os alunos, o barril da ONG Aluna é barril, aluna é barril, aluna é barril Cajado que passa, que causa regrim Naquele momento já vamos enriquecer Quando fui dedicado para o culto PQD Meus olhos brigaram, eu vi alegria Meus olhos brigaram, eu vi alegria Quando fiquei sabendo que era pai espantaria FM, sufado, fuzi com mochilão FM, sufado, fuzi com mochilão Na arde do céu, fuzi com mochilão Na arde do céu, fuzi com mochilão 25 PN, PQDT 25 PN, PQDT Parece brincadeira, mas vou dizer pra você Mochila, mochila, mochila Mas vou dizer pra você Só para o papo e a desbopeia para quem está Pé, 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 para quem está Eu quero mais, eu quero mais Pé, 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 pé Eu quero mais Eu quero ver Eu quero ver Você vai lá Igual a mim Chegar aqui Onde eu cheguei Continuar A rolar A vibrar Eu tô aqui O que eu sou bom Eu mereci Eu batarei Desenvoquei Fala a vibração Fala a vibração Só os bons Só os bons Vejam vocês Só os bons Não há quem discorde Só os bons Não há quem discorde Usarei uma divisa De sargento no uniforme Usarei uma divisa Usarei uma divisa De sargento no uniforme Alerta 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 Deixem passar Deixem passar Os famosos Mora O sangue O sangu 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 Ninguém gosta da gente Ninguém gosta da gente O CFC arranca a mão Nada mudou Nada mudou Arranca a cabeça Explode o coração Arranca a cabeça Explode o coração O CFC é o melhor da região Demos descamuflados, surgem na escuridão Corpos ensanguentados são ralados pelo chão Quem quer saber da onde eu venho? Qual é minha missão? Degamote o desespero Degamote o desespero E a total destruição No cordel uma granada Acionador e inditação Quem vier atrás de mim Só vai ouvir a explosão Pá, tú, e o raio caiu E as caveiras sorriu E as caveiras sorriu Avião Preparar Enganjar Verificar Equipamento Verificar O armamento Contar Quatro prontos Três prontos Dois prontos Um prontos A portar A portar A portar Nos medir Nos medir Já 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 Estou caindo Estou caindo Estou caindo Estou caindo Verão 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 É mentira É mentira Por quê? Por quê? O topo Se não erra O topo Se não erra Não se ingressa Não se esquece Por isso conquistou A moral que merece Por isso conquistou A moral que merece No seio da brigada A confiança é total No seio da brigada A confiança é total Lança cabo Soldado Sargento Oficial Todo prontaneiro Tem no gol O jacaré Corumá Eu vou dizer Como é que é Corumá Eu vou dizer Como é que é É de Acurito Verde Bocaiubá É de Acurito Verde Bocaiubá Cê de Corumá É pra lá Que eu vou voltar Cê de Corumá É pra lá Que eu vou voltar Dourado É embarcação Dourado É embarcação F de fronteira Vou levar meu pelotão F de fronteira Vou levar meu pelotão Gê de guerra H a hora acontecer Gê de guerra H a hora acontecer E de votaria Que merece A nossa prece E de votaria Que merece A nossa prece J Jangão L Lamação J Jangão L Lamação Em mim de maluco Olha a minha cara de mal N de navio O de operações N de navio O de operações F de Pantanal S tem muita moral F de Pantanal S tem muita moral Quê de quero Quê de quero quero R de racete Quê de quero quero R de racete Assim de sucuri Olha que bicho interessante Assim de sucuri Olha que bicho interessante Dê de tu iu iu O de iu 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 i Pronto pra nascer a qualquer hora empregada Olha seu morteiro ali no soca escondido Pronto pra bater o avanço do inimigo Eu já não corro mais Só executo lanções Cobertas de brigada já se faço meu avanço Estouro de granada no tubo de morteiro Estouro de granada no tubo de morteiro Vamos patrulhando, vibrando no terreno Para o combate meu fuzil eu vou levar Também a baioneta pro inimigo eu degolar Se na floresta esse brado surgir Prepare guerrilheiro, sua morte está por vir Prepare guerrilheiro, sua morte está por vir O silo vai na frente, o silo vai na frente e balança mas não cai Corrida abençoada que não acaba mais TRES100 PH era alançado a noite inteira PH sobre caça, terra se queimar etc De quanto se pensava que o biô já passou Aí vinha o choque pra tocar terror O choque, choque chegou Chegou pra vibrar Com a doze na mão Pronto para matar A alegria é ver A tua aloprar Granado eu não sei Com a doze é tirei Tem chute na cara Eu te avisei Vou cantar choque aê Pra admito lembrar Choquei, choquei, quebra Chute, choquei, quebra Chute, choquei, quebra Chute, choquei, quebra Chute, burro na cara Chute, burro na cara Chute, burro na cara Vai burro na cara A faca brilha, cabreira A faca brilha, cabreira Sorriu Eu não tenho pena de ti Eu não tenho pena de ti Pucu, suquevão É pau na molenada Pucu, suquevão É pau na molenada Pé de poeira Pé de poeira É faca, é faca É faca, é faca É faca na cabreira É faca na cabreira Patrulha, patrulha Patrulha, patrulha Patrulha noite inteira Patrulha noite inteira No pico da pedra branca Patrulha noite inteira No pico da pedra branca Operações Madureira E a rota no metrânia Operações Madureira E a rota no metrânia Sede na catinga O parete O frio na montanha O frio na montanha Chega vibrando O pico da bomba O pico da selva Patrulha no metrânia Patrulha no metrânia Olha que esse núcleo Olha que esse núcleo Só tem guerreiro a razão Antáquio, canje, perro Infaldades, canje e guerra Do tipo embolgador Do tipo embolgador Eu fico abolgador Antáquio, canje e guerra Canje e guerra Cantje e guerra Prepara Canje e guerra Prepara 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 Para assaltar Santo livre Pra comandar Santo livre Pra comandar E na selva Assembleia E na selva se bregar Você pode até tentar Você pode até tentar Tentar me capturar Tentar me capturar Mas o caminho eu vou deixar Mas o caminho eu vou deixar Brinquedinhos para você Brinquedinhos para você Sacas coisas vão rolar Sacas coisas vão rolar E no seu corpo penetrar E no seu corpo penetrar O seu sangue irá jorrar O seu sangue irá jorrar E gargalhadas eu vou dar E gargalhadas eu vou dar Iá, ha, 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 ha Iá, ha, 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 ha O golpe está no braço Quando eu morrer quero de pau e de beretá Quando eu morrer quero de pau e de beretá Chega no inferno e dá um tiro no capeta Chega no inferno e dá um tiro no capeta E o capeta vai ficar desesperador E o capeta vai ficar desesperador Meu Deus do céu, tirada aqui esse soldado Meu Deus do céu, tirada aqui esse soldado Quando eu morrer quero o meu último desejo Agora eu morrer quero o meu último desejo Agora alopra, 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 alopra Que é enterrado numa pista de hastejo E o cobreiro tem que ser o pôrguerreiro E o cobreiro tem que ser o pôrguerreiro Alopra, porra, maluco A minha e minha cova com ganadas e morteiros E a minha imensa de Vanderpila A minha imensa de Poupilho eu choraria A sobeava a canção da infortaria A sobeava a canção da infortaria Deus, loucos, demônios e homens Aquilo que somos O que nos tornamos Guerreiros aladores Malditos soldadores E não, maldita só tem louco Missão contra a guerrilha na cabeça do cachorro Missões erais na porta da fronteira Ira, 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 Operação Traguirá Foi o resgate de muito sufoco No avião da Gol, lá no Mato Grosso No avião da Gol, lá no Mato Grosso Ali, 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 ali Ali, 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 ali F de Fonteira, Operação Curare F de Fonteira, Operação Curare Demônios, 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 demônios Demônios camuflados, surgem da escuridão Demônios camuflados, surgem da escuridão Corpos desaguentados são ralados pelo chão Corpos desaguentados são ralados pelo chão Quer saber da onde eu venho? Quer saber da onde eu venho? Ou qual é minha missão? Trago a morte e o desespero A total destruição No cordel, uma granada Acionadores de tração Quem vier atrás de mim Só vai ouvir a explosão E o raio caiu E a raia caveira sorriu Eu não sou da FAB Nem tampouco sou naval Nem tampouco sou naval Sou de infantaria Tenho muito mais moral Já passei por muita céu Muito chá que lamação Mas a minha infantaria É troca operacional Somos homens da mochila Já passei te encantil A nossa força combativa Está na ponta do fuzil Somos fogo em movimento Somos fogo em movimento E no combate aproximado E no combate aproximado Nós faremos o inimigo Nós faremos o inimigo E vente perdão para não se enfrentar Vente perdão para detecar Vente perdão ajoelhar E olha só quem vem chegando 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 Dica paciente que é sentido Dica paciente que é sentido Para fazer da multidão Para fazer da multidão Não saboroso a melhor É educado a sexão É educado a girlsão É educado para matar sei que dia sem vir O que que há? Coma a Pelha, sente padrão Cuma pé, não tem arre Coreitária cabaceiro Accurban×-x descobbas! rebelde, rebelde, rebelde P.A. P.A., P.A. Avançando, avançando, avançando Paixando, comêndo P.A. P.A. Assustando, assustando Abundidão, afistando Abundidão, afistando Milá P.A. chegando Milá P.A. chegando Amundidão, se assustando Amundidão, se assustando Quando o P.A. comandar Moçar Moçar Saí Preparar Recolher A putida 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 Nem tô pouco de amor Nem tô pouco de amor Põe a fibra Põe a rã Põe a fibra Põe a rã Que me fez soldado em pão Que me fez soldado em pão Já passei por muita salva Já passei por muita salva Muito chaco na maçã Muito chaco na maçã Mas a minha infantaria Mas a minha infantaria É tropa operacional É tropa operacional E um dia já me vereu E um dia já me vereu Eu direi o filho meu Eu direi o filho meu Lute sempre pela paz Lute sempre pela paz Que seu pai já defendeu Que seu pai já defendeu Esquerdão Esquerdão Esquerda e direita Esquerda e direita Quando eu nasci foi Quando tudo começou Quando eu nasci foi Quando tudo começou Uma gandala de combate A minha mãe me enrolou Uma gandala de combate A minha mãe me enrolou E no prézinho Me chamavam de louquinho E no prézinho Me chamavam de louquinho Usava capacete Dava tiro de chubinho Usava capacete Dava tiro de chubinho Com 18 anos Eu fui para o quartel Com 18 anos Eu fui para o quartel Dá tiro de fuzil E desce morro de rapel Dá tiro de fuzil E desce morro de rapel Esquerdão Esquerdão A multidão na pista A multidão na pista E a PA chegando E a PA chegando A multidão se espanta A multidão se espanta Quando o sargento comanda Quando o sargento comanda É gás É gás É gás É gás É gás Eu não confundo É gás Eu não confundo Cara que malgênio Na cara do vagabundo Esquerdão 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 Que não é pra quem quer não Essa tropa é de elite Pode confiar em mão No que eu vou dizer agora O que eu faço de montão Quando chegar a minha hora Verás que eu sou de ação Verás que eu sou de ação No combate adotesco A voce igual leão Pode parecer que eu tesco Mas é minha profissão Mas isso não importa Isso não importa não Porque eu sou em casca grossa Sou pior que tubarão Aê, aê, aô Com a faca eu rasgo as batas Vou em busca do ferido Com a bússola e a cata Vamos ao desconhecido Mas se desse eu passar Sentindo fome e sente frio Sentindo fome e sente frio Eu vou fazer sobrevivência Eu vou fazer sobreviver E viver mais um desafio E viver mais um desafio Aê, 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 aô Aê, aê, aô Aê, aê, aô Aê, aê, aô Eu escalo as montanhas Eu escalo as montanhas Para buscar quem não voltou Para buscar quem não voltou Eu mergulho em águas negras Eu mergulho em águas negras Para salvar quem se afogou Para salvar quem se afogou Vou voando de aeronave Vou voando de aeronave Vou vencendo pela corda Vou vencendo pela corda Eu pareço o Homem-Aranha Eu pareço o Homem-Aranha A morte já não me importa A morte já não me importa A na 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 é A na 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 é Aê, 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 aô Aê, aê, aô A na 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 é A na 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 é Aê, 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 aô Aê, aê, aô Se um dia estou cansado Se um dia estou cansado No outro não estou não No outro não estou não Aí vem o tal do cara E me faz ralar no chão E me tem sentado dois E não sabe o que quer O segundo depois Ele me faz ficar de pé Aê, aê, aô Aê, aê, aô Aê, aê, aô Aê, aê, aô É S.O.S.E. É S.O.S.E É S.O.S.E Salvador nos chama Salvador nos chama Salvador nos chama Salvador precisa de uma tropa de infante Salvador precisa de uma tropa de infante Chama a pé para graça, tá picante Chama a pé para graça, tá picante É grana que morre nem muito spray de pimenta É grana que morre nem muito spray de pimenta Formação de cabra eu quero ver se tu aguenta Formação de cabra eu quero ver se tu aguenta Quem tá de fora é fácil falar Quem tá de fora é fácil falar Eu quero ver com a cabeça e o gol Eu quero ver com a cabeça e o gol Esquerda Esquerda Grande rei Homem de preto qual é solução Homem de preto qual é sua missão Entra na favela e deixa corpos no chão Entra na favela e deixa corpos no chão Homem de preto o que é que você faz Nós fazemos coisas que assustam Satanás Nós fazemos coisas que assustam Satanás Homem de preto qual é o seu respeitor Homem de preto qual é o seu respeitor É se beber que eu sustento no meu peito É se beber que eu sustento aqui no meu peito Homem de preto pra finalizar Homem de preto pra finalizar Somos lá do bop eu sou treinado pra matar Somos lá do bop eu sou treinado pra matar E vou matar E vou matar Vou destruir Destruição Destruição Essa é a nossa missão Essa é a nossa missão E sobe morro e desce escada E sobe morro e desce escada Água fria e água gelada Água fria e água gelada Acara-acara-carum Acara-acara-carum Sai pra lá barriga azul Sai pra lá barriga azul E aqui só tem guerreiro E aqui só tem guerreiro Combatente e patrulhando Combatente e patrulha Pra quem quer e quem não quer Pra quem quer e quem não quer Vamos matá-la no falé No denteiro vidgal Na maré e na metral Que trope é essa que usa a farda preta? Que não teme a morte e acredita na caveira Com fuzil de assalto na mão Com fuzil de assalto na mão É o povo que preparando a incursão É o povo preparando a incursão E na incursão Não tem negociação O tiro é na cabeça E o agressor no chão E volta pro quartel Pra comemoração Para voltar a treinar Pra outra operação Pra outra operação O senhor Força e honra que faça o combate O senhor Força e honra que faça o combate Nos tempos da morte Progredindo pra vitória E no meu peito eu sustento a minha glória E no meu peito eu sustento a minha glória Vou assaltar Vou progredir Sob fogo em movimento Consolidar Me perseguir Me destruir em seu abrigo E no meu peito eu vou gradar Só que eu feri Lá do alto do seu forte Vê lhe escutar Que eu consegui A vitória sobre a morte A vitória sobre a morte Não é questão de sorte História sobre a morte não é questão de sorte Combate aproximado progredindo poxa poste Combate aproximado progredindo poxa poste Nem tente perguntar Nem tente perguntar Nem tente perguntar As nossas diferenças As nossas diferenças Sem antes consultar Sem antes consultar A evolução de Darwin A evolução de Darwin Meu sonho é me banhar Meu sonho é me banhar Na praia de Omaha Na praia de Omaha E você E você Em Miami Beach Em Miami Beach Como eu queria subir as termófilas Como eu queria subir as termófilas E você, os Alpes Suíços E você, os Alpes Suíços Como eu queria caminhar em Waterloo Como eu queria caminhar em Waterloo E você, nas ruas de Paris E você, nas ruas de Paris Você aprecia Você aprecia As montanhas e os vales As montanhas e os vales E eu analiso E eu analiso As vantagens do terreno As vantagens do terreno Centro de gravidade Centro de gravidade Superfícies e brechas Pontos de emboscadas Pontos de emboscadas Posições defensivas Pena que não há um pacote pra canudos Pena que não há um pacote pra canudos E uma excursão pra chambioar E uma excursão pra chambioar Nem tentem perguntar As nossas diferenças 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 Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Você é Alá Igual a mim Chegar aqui Onde eu cheguei Continuar Alá Alá Alivar Eu tô aqui, eu tô aqui, porque eu sou bom, eu mereci, eu batarei, desemboquei, para a missão, para a missão Só os bons, só os bons, não há quem te escolher Eu usarei uma divisa de soldado no uniforme Eu usarei uma divisa de soldado no uniforme Achou que era fácil que nem no Instagram Agora tá acordando as quatro da manhã Hoje o blogueirinho deve tá passando mal Veio porque quis, sabia que era pau Veio porque quis, sabia que era pau Vai blogueirinho, pede pra sair Vai blogueirinho, pede pra sair Eu só vou descansar quando você desistir Eu só vou descansar quando você desistir Escreia direito, vou pirar Escreia direito, vou pirar Eu vou partir lá pra fronteira Eu vou partir lá pra fronteira Operações do patarão Operações do contanal Eu preparei a voadeira Eu preparei a voadeira E eu morei meu parafão Eu sou guerreiro preparado Com o patrão sempre amulado Com o patrão sempre amulado Com o parafão mando ter nido Com o parafão mando ter nido Se meu muchilão é bem pesado Mas se quiser se apresentar E o jacareto conquistar É melhor se preparar E a garganta vai ralar Esquerda Esquerda Quer direito, vou pirar Quando eu nasci foi que tudo começou Uma gandola de combate a minha mãe me enrolou Uma gandola de combate a minha mãe me enrolou Na pré escola me chamavam de louquinho Na pré escola me chamavam de louquinho Usava capacete e dava tiro de chubinho Vim dezoito anos e fui para o patrão Dá tiro de fuzil e descer morro de rapel Dá tiro de fuzil e descer morro de rapel Eu vou contar uma historinha Foi, foi, queixa com até o talô 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 Isso, isso, morte e amortiçá Isso, isso, morte e amortiçá Tchau, tchau, arrejei pelo chão Tchau, tchau, arrejei pelo chão Fala assim que eu pugndei sair a minha bullying Fala assim que eu pugndei sair a minha bullying Foi, queixa com até o Foi pura relação, foi pura relação Pura ação, viu? Um, dois, ele foi oi Trás, quatro, Brasil Trás, quatro, Brasil Infante velho de guerra Infante velho de guerra Que deixou sua morena Que deixou sua morena Faz tremer agora terra Faz tremer agora terra Com sua machada estrada Com sua machada estrada Quem tem sede no caminho Quem tem sede no caminho Nunca pode guerrear Nunca pode guerrear Infante que quer carinho Infante que quer carinho O melhor é desistar Já passei por muita selva Já passei por muita selva Muito charque e lamação Muito charque e lamação Mas a minha infantaria Mas a minha infantaria É tropa operacional É tropa operacional Somos homens da mochila Somos homens da mochila Corro de selva e cantil Corro de selva e cantil Nossa força é combatível Nossa força é combatível Está na ponta do fuzil Está na ponta do fuzil Somos fogo em movimento Somos fogo em movimento E no combate aproximado E no combate aproximado Nós fazemos o inimigo Nós fazemos o inimigo Perdi perdão pros seus pecados Perdi perdão pros seus pecados Perdi perdão ajoelhado Perdi perdão ajoelhado A meia-noite lá da mata eu vi sair A meia-noite lá da mata eu vi sair Cabeiras camufladas que começaram a rir Cabeiras camufladas que começaram a rir Tudo capuzado pro cerimonial Tudo capuzado pro cerimonial Doixas acesas começa o quebra-pau Doixas acesas começa o quebra-pau Canção de choque eram o Etoadás Canção de choque eram o Etoadás A mag se maldita de duas toneladas A mag se maldita de duas toneladas Tocava o sino quem não queria mais Forcava o sino quem não queria mais Vítimas das armas justas e leais Vítimas das armas justas e leais Só quem ousa vencer, sabe o que eu passei Pague sua etapa que a minha eu já paguei Mochila, pesada, parafau, granada, amaguei Reparou, morterou, pesador Voltaria no terreno a patrulhar Paraquedistas chegavam pelo ar E os comandos no terreno a se filtrar Uma tropa diferente estava a atuar Malditar Malditar Selva Olha só quem vai passando Com moral e vibração Com moral e vibração É, os malditos É, os malditos É o melhor do batalhão O melhor do batalhão O melhor na pola toda O melhor na flexão Esquerda é Selva Selva Pode parar Pode parar Com a baixaria Com a baixaria Eu não sou mais pesano Eu não sou mais pesano Sou de infotaria Sou de infotaria Começa a dar o gai 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 Daqui tu não sai mais Daqui tu não sai mais A infotaria está no comandor A infotaria está no comandor Ela vai pegar você Ela vai pegar você Ela vai te levar para a expição Ela vai te levar para a expição Ela vai te enlouquecer Ela vai te enlouquecer Vem pertinho da entrada do centro Excelente Vem pertinho da entrada do centro Tem a onça que chama para dentro Tem a onça que chama para dentro É o curso que forma guerreiro É o curso que forma guerreiro O mais sagrado solo brasileiro É o curso que chama guerreiro 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 no coração, se Deus quiser um dia eu terei uma, mas pra eu chegar lá não vai ser fácil não, porque essa onça vale muito mais que ouro, ou ela vale o meu cor e com meu cor eu vou pagar, e não adianta, nem alavanca, nem alavanca, eu quero ver quem é que tira eu daqui desse lugar, eu quero ver quem é que tira eu daqui desse lugar foi na minha era de estágio que o estalone se quebrou, oh boa senhores, vibra, a perna e a corrida não chegou o homem aranha dispensou, no casano a vertical, o rimé ficou na fleca e no abdominal o rimé ficou na fleca e no abdominal, eu falei pro incrível Hulk não adianta coxambra eu falei pro incrível Hulk não adianta coxambra, porque o toros é de ferro e você não vai aguentar porque o toros é de ferro e você não vai aguentar, o capitão América ficou na repescagem com muito sacrifício eu cheguei até o final hoje sou paraquedista e tenho a fama de ser mal o homem ser luz é chamado de aluno, prepara que a caça vai começar o curso a minha cabeça enumeraram o meu gorro, rasparam minha cabeça e numeraram o meu gorro ai meu Deus vai começar tudo de novo, ai meu Deus vai começar tudo de novo o dano de sanção minha cabeça é rasparar, o dano de sanção minha cabeça é rasparar A minha força vem de Deus dos meus irmãos, a minha força Excelente E aí, guerreiro Guerreiro de caixinha do exército brasileiro Eu venho dos campos de batalha Olha como é lindo o rouco da metralha Olha como é lindo o rouco da metralha Ratata é o rouco da metralha Ratata é o barulho que se espalha Ratata é o barulho que se espalha Vou invocar Invoquei os espíritos da guerra Guerreiros samurais combateram em toda a terra Guerreiros samurais combateram em toda a terra Infartanos, soianos, romanos e peças Viquens, bobois, as tecas e celtas Saladino, Aníbal e o Tão Napoleão Sutizu, Júlio César e a Sexta Legião Leone da Zica do coração de Lerão Atila Uno, Alexandre Gedistã Terceiro milenhor Desastre nas cidades Início dos resgateiros De alto em ter cidades Só vejo desespero Meu Deus, é que loucura Se o fogo é uma doença Se o desastre é uma doença Se o desastre é uma doença Se afogamento é uma doença Se afogamento é uma doença O bombeiro é cura O bombeiro é cura Eu tava na avenida com você, eu tava procurando em quem bater O choque chegou, olha o choque chegou, chegou pra quebrar Com o bastão na mão, olha eu vou te quebrar, alegria pra mim É ver o bicho gelar, o gás eu não sei, essa troca é demais O bicho fugiu, e não volta mais, eu vou cantar choque a ele Pra essa tropa vibrar, choque, choque, quebrar Chute, muro na cara, muro na cara, muro na cara, ai Chute, muro na cara, muro na cara, muro na cara Mata e joga na bala, joga na bala, joga na bala Mata e joga na bala, joga na bala, joga na bala Cabo solteiro, mosquetão e retinidad Assim o montanhista vai levando a sua vida A cada escalado uma nova emoção Do alto da montanha dá pra ouvir seu coração Se lá do alto medo me acompanhar Para despeçá-lo, é o grado montanha Deve direto, cruzado e canelada A infotaria desemboque na porrada Deve direto, amilouque voador Deve direto, amilouque voador É a infotaria causando terror É a infotaria causando terror Se é pra correr, se é pra patrulhar Chama o infante que ele vai no seu lugar Chama o infante que ele vai no seu lugar Infotaria Infotaria É das armas a raia É das armas a raia É o infante É o infante Dos combatentes mais vibrantes Dos combatentes mais vibrantes Há muito tempo Onde ainda sonhava Onde ainda sonhava Uma voz veio me dizer Uma voz veio me dizer Você precisa fazer algo Você precisa fazer algo Vai que eu não orgulho de você Vai que eu não orgulho de você Eu não sei o que está pensando Nem tão pouco quero saber Eu só quero que você me traga Eu só quero que você me traga Viu, porra Acabe de forma de beber Acabe de forma de beber Acabe de forma de beber Aonde quer que vamos Todos querem saber Quem somos nós E onde vivemos A eles diremos A eles diremos Nós somos a família Juta Tem muita vibração Tem muita vibração Se não tiver meu violão Eu canto mais Eu canto mais Mais eu tô Tudo mais eu tô Aonde quer que vamos Todos querem saber Quem somos nós De onde vivemos A eles diremos A eles diremos Nós somos a família Tem muita vibração Tem muita vibração Tem muita vibração Se não tiver meu violão Eu canto mais Eu canto mais Mais eu tô Mais eu tô Nós admirem esse dia Nós admirem esse dia O Cabo Flávio invadir A porta do alojamento A porta do alojamento Manda sentido em cobrir Manda sentido em cobrir Está na hora da patrulha Está na hora da patrulha De capacete coleta De capacete coleta E se tiver ter ação E se tiver ter ação A gente desce o cacete A gente desce o cacete